Bom, derrota complicado, um jogo muito difícil e de dois tempos distintos. O primeiro, o Renault Vicente jogou melhor e o segundo foi o combate. O que faltou para o combate ter jogado dessa maneira como jogou no segundo tempo desde o início do jogo? Na verdade, o time entrou com o Renault Vicente e veio marcando em cima. Fizeram uma partida excelente e merecedor do resultado pelo primeiro tempo. Porque pelo segundo tempo, igual você frisou, a gente conseguiu igualar o jogo e até melhorar. Tivemos algumas oportunidades. Se você ver as oportunidades que eles tiveram, eles acabaram arrematando em gol. E nós tivemos algumas oportunidades e não fomos felizes igual a eles. Então, acho que a felicidade da finalização, a qual eles tiveram no primeiro tempo, foi o que fez a diferença. O combate se preparou bastante, começou bem o campeonato, mas agora está num momento ruim. O que fazer para virar essa chave? Na verdade, a gente teve alguns esfalques importantes devido a algumas contusões. Agora a gente veio reforçar novamente o nosso grupo para poder retomar o caminho das vitórias. Esperamos agora na próxima partida, já com alguns jogadores novos já chegando, vindo treinar. Não tivemos condição de treino nas últimas duas semanas devido às chuvas. Então, torcer que no meio da semana esteja um tempo bom para a gente poder começar a treinar e voltar a fazer nossos jogos aí, igual a gente estava fazendo desde o começo. Bom, Pippo, vitória importante, né? Você deu duas assistências aí nesse partido. Eu queria que você avaliasse um pouco a atuação do Renovicente e a tua atuação individual. Olha, eu acho que, na verdade, foi o que a gente descobriu a semana inteira. Jogo importante, onde a gente precisava dos três pontos. A gente sabe o quanto é importante quando você está na tabela lá em cima, a briga que tem. E para a gente, a gente considera um clássico. De verdade, quem viu de fora, acho que viu a dedicação de cara ao jogador. E esse troféu aqui, acho que nem em si só é meu, é do grupo. Porque o que a gente fez hoje aqui, acho que toda a equipe merece parabéns. É, Pippo, a tua primeira Suburbana, né? Aham. Eu queria que você contasse um pouco como é que está sendo essa tua experiência de disputar a Suburbana pela primeira vez. Olha, cara, sinceramente está sendo incrível para mim, porque o Renovicente me acolheu, o Guido, o presidente, a comissão, o Vitinho, o Gabriel. Me acolheu de braços abertos. Vocês me deram oportunidade, né, cara? Eu fiquei na Liga do Colombo durante muito tempo jogando, porque tem um carinho muito especial pelo A10. Mas eu acho que esse ano buscar coisas novas, para mim, era uma meta. E eu quero que se concretize isso. Perfeito.